Defender a meta de uma equipe não é para qualquer um. E para quem entende do assunto, é até uma predestinação. Eu digo assim, goleiros e goleiras já nascem com o dom, entendeu? Então, quando a pessoa se propõe a jogar no gol, já sabe que essa cobrança, ela é o dia a dia da gente, né? Você pode catar 10 bolas, tomar um gol, a culpa é sempre do goleiro e da goleira. Nossa, é pesado. É cobrança em cima de cobrança. É muita responsabilidade porque a gente é as únicas que não pode errar. Momento algum, sempre sendo muito cobrada. Dentro do campo, uma das posições mais difíceis. Mas para elas chegarem até aqui, nem sempre o gol foi a primeira opção. Eu era jogadora de linha também, atacante, junto com a minha irmã gêmea, que é a Andressa. E a história é meio confusa, por quê? Por eu e ela ser atacante, a gente brigava muito. Aí eu pensei assim, seria uma boa para me parar de brigar com a minha irmã e para fazer uma posição diferente. Eu gosto de desafio, entendeu? A paixão pelo gol foi ganhando espaço na vida da menina, que já amava o futebol. E foi concretizada em um teste. Aí eu fui para fazer um teste no gol, aí eu passei. Aí eu comecei a jogar no gol. Aí eu jogava quadra. Aí depois eu vim para o campo. Foi bem difícil também, tem muita diferença de quadra para campo. Mas daí eu fui me adaptando e deu certo. Sonhos e destinos à parte. De defesas, a gente já viu que elas entendem. Mas e na linha? Será que elas mandam bem? Ah, não sei muito não, hein? Jogo bem. Bateu um pênalti. Bateu sem bater bem na bola também. Ah, eu sou uma boa jogadora de linha, hein? Para acabar com o mistério, uma brincadeira entre todas as posições contra as goleiras. Mas desta vez, elas inverteram os papéis. E olha, mandaram muito bem, sem exceção. Helene Trevisan para a Rede Vida de Televisão. Joga a lupa ali!